Aê! Hoje é sábado, é dia de programa. Novamente o programa dessa semana está imperdível. Dá uma olhada no que a gente preparou para você. E o nosso convidado dessa semana já está aqui comigo, o Fernando Ortega, criador do No Amor da Maçã e marido da Fran. Exatamente. Obrigado por ter vindo, viu, cara? Imagina, que é um prazer. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Mais uma vez em São Luís, que é novamente a primeira vez. Exatamente, primeira vez. Fernandão, cara, muita gente conhece no Brasil tudo por conta do blog, como que surgiu o No Amor da Maçã, por que essa ideia. Alguém já te falou que na Bíblia não é a maçã, que simboliza o pecado. Você já tem ouvido muito isso, né? Já, já, já ouvi. Não, tem gente que chegou meio brava já para falar comigo que, meu, não fala que é maçã, olha lá na Bíblia, não sei o que, eu sei que não é. Mas, na verdade, a ideia foi quando eu entrei lá na igreja e um irmão, um Márcio, até que veio comigo aqui. Sim, conheço, Márcio. Um abraço para o Márcio. É, faz parte do ministério também. Ele falou, ó, Fernando, me dá um nome para montar uma loja de camiseta cristã. Mas não quero um nome muito, né, digamos, que tenha... Bíblico, assim, bíblico e tal. Aí eu, o No Amor da Maçã, dele, pô, legal, não sei o que. Resultado, a loja não foi para frente. Eu comecei a escrever, ia montar um blog, aí coloquei No Amor da Maçã. Mas, assim, era para colocar coisas que eu estava sentindo, coisas que eu estava vivendo com Deus. Então, aí, daí veio o No Amor da Maçã. Embora na Bíblia diga que é fruto, né? Mas como tem esse folclore em volta da maçã, então eu coloquei esse nome. Além da maçã não ter na Bíblia, o Mário Bross também não está na Bíblia. Como que ele entrou na maçã e como ele entrou no teu ministério, cara. Na verdade, no começo tinha muito Mário. Agora, exclui. Quem acompanha há mais tempo, realmente... Tinha muito Mário. Tinha um Máriozinho ali, né, olhando para a maçã. Eu gosto muito do personagem do Mário Bross. Em casa eu tenho um boneco do Mário e tal. Eu e a Fran, a gente joga Mário junto. Legal. Só um parêntese. Para mim, o melhor videogame do mundo é Super Nintendo. Super Nintendo. Com certeza. Com certeza. Só queria tirar essa dúvida. Não sei que eu entendi game. Eu não sei o que é Mega Drive. Eu gosto muito mais de Super Nintendo. Enfim. Então, eu jogava muito Super Nintendo e no Mario World tem uma frutinha lá que nem é uma... Mas eu coloquei lá, como eu gostava do Mário, e aí tinha a frutinha, eu coloquei ele só olhando ali como fosse aquela tentação, né? Sim. Agora, é bom deixar claro que quando se diz não morda maçã, não é somente a questão de relação sexual, ter relação sexual antes do casamento. Não é somente isso. Porque a maçã, ela representa o pecado, o fruto em si. Então, o pecado, mentira, roubo, assassino, enfim. Tudo o que é o pecado. Não somente essa questão da relação sexual antes do casamento. E também, a maçã, quem comia era o Yoshi, não é, né? Era o Yoshi. Vamos ficar claro. O Mário é muito crente também. Fernando, e aí? Mas acabou que o blog ganhou essa característica da questão do namoro, né? Sim, sim. Isso aconteceu por conta do teu testemunho, né? Sim. Na verdade, eu colocava coisa vida diária, minha vida diária ali. Só que os meus amigos começaram a falar, poxa, o seu namoro me abençoa, o seu namoro, eu quero ter um relacionamento como o teu. E eu sempre gostei de escrever, e como já tinha o blog, eu comecei a contar as histórias que eu vivia com a Fran e com Deus no blog. E começou a crescer, começou a crescer, até que uma pastora de Jacupiranga, interior de São Paulo, me convidou. Falou assim, você não faz um ministro, uma palestra? Fazer uma palestra? Ok, eu vou, topo. Aí comecei, aí divulgamos fotos, aí começou o pessoal, ah, vem pra cá, vem pra cá, e aí foi. Cara, você já viajou muito levando o seminário do Mundo da Maçã, mas como você já falou, o blog não é só sobre namoro, tem também essa parte. E o seminário também foi ganhando essa proporção de administrar outros temas dentro do seminário do Mundo da Maçã. Sim. Não é isso? A gente costuma dizer até que, na verdade, o de falar sobre namoro, ir numa igreja, e falar sobre namoro, é um chamariz. Porque, na verdade, o que a gente ministra é ter uma vida que... Eu gosto dessa frase, que eu não quero viver a vida que pedi a Deus. Eu quero viver a vida que Deus me pediu. Então, viver uma vida que agrade a Ele. E isso faz a nossa vida mais feliz. Então, a ideia do seminário é falar, obviamente, de namoro, mas sob a ótica de uma vida plena em Deus. Você tem um testemunho muito legal, uma história muito legal com a Fran, de namoro, noivado, casamento. E a gente sabe que isso influencia a vida de muitas pessoas, e muitas pessoas olham, admiram. A pergunta que eu tenho pra te fazer, Fernando, é que, hoje, diante de um apelo sexual muito grande que a gente tem em todos os locais, diante do conteúdo que é exposto e tá aí pra quem quiser ver, é possível ter um namoro de acordo com aquilo que Deus quer pra nossa vida? Sim. Pode acontecer? Testemunha, porque é difícil, é muito difícil. Porque, poxa vida, eu namorei seis anos com a Fran. Então, é claro que eu tive vontades. É claro que ela teve vontades. Mas, acima de tudo, não éramos nós que coordenávamos esse relacionamento. Não era um relacionamento onde só havia o envolvimento do Fernando com a Franciele. Mas havia um relacionamento onde havia o envolvimento de nós com Deus. Então, quando nós inserimos esse personagem principal na condução desse relacionamento, então, isso nos capacita, nos dá a possibilidade de ter um relacionamento conforme a vontade dele. Eu fiz essa pergunta porque era necessário, mas quando eu comecei a namorar com a Fernanda, que hoje é minha esposa, logo quando a gente começou a namorar, nós participamos do primeiro seminário do Amor da Maçã aqui em São Luís, a gente tava começando a namorar, e isso nos ajudou muito. Eu fiz uma pergunta pra você que eu sabia qual era a resposta, porque nós passamos pelo mesmo processo, só foi menos tempo, quatro anos só, pra gente poder casar. E é muito difícil, como você falou, mas é possível. Mas chega alguém pra você, olha, cara, seu texto é muito legal, mas eu não acredito muito, não. Tem alguém que não acredita nas coisas que você fala? Você acha ou sente que as pessoas acham que você tá viajando, tá contando uma história? Ah, com certeza. Com certeza tem. Mas é assim, cada um tem uma experiência, né? Eu tinha a opção de ter um relacionamento normal, que você vai no parque, encontra as pessoas namorando, se envolvendo, se beijando e etc. Normal. Eu não queria esse tipo de relacionamento porque isso tá lotado no mundo. Eu queria ter um relacionamento sobrenatural. E eu conheço alguém que é sobrenatural, que é Deus. Então, eu envolvi Deus juntamente com isso. Agora, não significa que quem tem um relacionamento, digamos aí, nos padrões normais, não seja muito mais e menos de Deus. Significa que ele tomou uma escolha diferente. Exatamente. Porque Deus, ele age de multiforma. Então, ele agiu dessa forma comigo, assim agiu com você, e assim como pode agir de formas distintas com outras pessoas. E vai continuar assim, tendo um relacionamento com Deus. Não significa que seja mais santo, menos santos. É a sua experiência com Deus, só isso. Fernando, você viaja o país todo com seminário, recebe também, deve receber e-mail, twitter, de gente de todos os lugares. Todos os tipos de perguntas. Todos os tipos. Você já teve aquela situação assim, complicada, difícil, tipo... Imposto de boa situação. Sabe? Você recebe de tudo mesmo, cara. As pessoas abrem o coração e a vida mesmo, sentindo ali uma certa confiança e tudo. Com as pessoas, não só com você, mas com as pessoas do blog, né? Que fazem parte desse ministério. Acontece? Sim. Olha, nós tínhamos, antes nós tínhamos um e-mail que nós disponibilizávamos para quem... Para o pessoal em geral. E nós recebíamos muito e-mail de pessoas até desesperadas. Que não sabiam como agir. Ou que deram um passo em falso. Ou que estavam machucados. Enfim, de todo tipo de situação. Só que nós não tínhamos estrutura para responder. Então nós tiramos do ar. Porque nós... Imagina você envia um e-mail com uma pergunta e você não tem resposta. Esperando algo é a esperança frustrada. É horrível isso. Então nós tiramos e o que eu recebo é no meu Facebook pessoal. Muita coisa assim. A pessoa até meio se sente meio... Ah, eu sei que talvez você não vá ler. Às vezes eu demoro, mas eu vou lá ler e eu deixo como não lido. Para algum momento que eu tenha um tempo poder ler. Agora, eu vejo que as pessoas sentem confiança. Talvez porque não sintam essa confiança no lugar onde elas estão. E às vezes não é culpa da igreja ou dos pais. É a culpa dela. É a vergonha. Sabe? De pegar e se expor. Porque se a pessoa chegar para um... Seja para o seu pastor. Seja para um... Amigo. Um amigo. E às vezes a pessoa tem o mesmo problema. E aí a gente tem essa vergonha de ficar se expondo de bobeira. Então elas veem uma pessoa distante. Que de repente fala a respeito disso. E encontram... Ah, aqui eu tenho uma resposta. Mas às vezes eu nem sei. Porque isso varia muito. É a experiência que você nem teve. Você não conhece. Então é a experiência dela com Deus. É isso que a gente incentiva no seminário. Que você aprenda a ter o seu Deus. Nós conhecemos o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Mas você tem que conhecer o Deus de Davi. E não o Bíblio, mas o Davi. O do Fernando, o da Francieli. E assim por diante. Você tem que conhecer o seu Deus para que ele mesmo te instrua naquilo que você precisa fazer. Fernando, quando você viaja também e recebe também os testemunhos. Não são só os questionamentos, os problemas. Chegam os testemunhos também das ministrações. Você percebe que há algo em comum na juventude brasileira. Seja lá do Rio Grande do Sul. Ou seja aqui de São Luís. Ou do Amazonas. Ou da Bahia. Tem algo que é em comum dessa juventude? Que é uma necessidade, vamos dizer assim. Que é em comum em qualquer desses lugares. Uma coisa que eu vejo muito é as pessoas mistificarem demais o relacionamento. Porque é simples, Davi. As pessoas já falam assim. Ah, será que Deus, eu vou estar dormindo, vão tocar as trombetas. E aí, oh, isso que te digo, o seu futuro namorado vai ser assim. Não, é algo simples. Assim como você, ah, eu gosto de peixe assim e não gosto daquele. É uma escolha. Você olha a pessoa, ah, isso me agrada, isso não me agrada. Então, eu acho que vai dar certo porque a qualidade sobrepuja os defeitos. E assim, junto nós vamos. Então, as pessoas, elas mistificam muito isso. Acabam espiritualizando algo que é pra ser feito racionalmente. E aí, colocar diante de Deus essa situação. Então, isso é uma coisa que acontece. Isso em todas as regiões do Brasil. De querer, ah, não, eu quero que Deus responda isso. Só que é algo que você que tem que responder. É coisa simples. Que é você, Deus te deu um cérebro pra você pensar, usar e ver o que tem que ser feito naquela situação. Então, eu vejo muito essa questão de mistificar um relacionamento. Que, na verdade, é pra ser feito de uma forma livre. Assim como Jesus mesmo fez. Com a gente, nos tornou livres. Fazer racional. Racional. E debaixo da graça de Deus. Gente, pra quem não sabe, o Fernando é chileno. Então, eu quero fazer uma pergunta pra deixá-lo numa saia justa. Brasil ou Chile, Fernando? Olha, isso... Na verdade, nem me deixe na saia justa. Porque teve o jogo da Copa. Certo. E vocês comemoraram quantos gols? Ah, nem me lembro. Quanto foi o gol do Chile? Um gol. Foi um a um, né? Foi um a um. Você comemorou um gol. Você não comemorou o gol do Chile. Será que eu assisti esse jogo daqui? Os brasileiros me disseram, você comemorou um, você comemorou um gol só. Eu comorei dois gols. Foi o jogo mais tranquilo pra mim. Porque atacavam pra um lado, eu vai, vai, vai. Aí tiravam, vai, vai, vai. Pra mim era super tranquilo. E os locais, os países, Brasil ou Chile, pra morar, pra passear, o que você prefere? Olha, eu saí do Chile com seis anos de idade, né? E eu retornei pra lá com trinta e um anos de idade. Aliás, trinta anos de idade. Então, foi o ano passado, eu sei que não parece. É. Obrigado, obrigado. Mas eu retornei o ano passado lá e... Então, eu não tenho muito esse, sabe, como dizer. Eu amo o Brasil. Eu dificilmente... Você não tem aquele patriotismo pelo Chile por não ter vivido lá. É isso que você quer dizer? É, eu amo o Chile. Sim, sim. Mas não sou... Não, não tenho isso. Mas pra passear vale a pena. Ah, vale demais. Por isso nós vamos te presentear com uma passagem... Brincadeira. Eu já tava aqui me animando aqui. A Fran tá ali, ela já ficou feliz. Opa, vou esquiar de novo. Brincando, não tem uma passagem pro Chile. Mas quem sabe um dia a gente chegue nesse nível. Fernando, obrigado, cara. Mais uma vez você ter vindo aqui. Deixa aí o bloco pro pessoal quiser acessar. Quem não conhece ainda o Namurro da Maçã, também pra conhecer vocês aqui nessa câmera. Então, é isso aí. Quem quiser acessar, você vai encontrar coisa não só de relacionamento. Tem uma parte a respeito disso. Mas a gente vai falar sobre missões, sobre evangelismo, sobre a sua vida. A sua vida normal, a sua vida pessoal. Como você tem um relacionamento com Deus. Você tem dificuldade de ler a Bíblia, por exemplo. Você encontra lá formas de te ajudar a ler, porque às vezes no começo é difícil, né? Mas formas pra te ajudar a ler a Bíblia, como começar a ler a Bíblia. Então, é um manual prático pro jovem, pra que você possa ter um relacionamento com Deus. Então, o site é www.nãumordamaca.com É não morda maçã, não tem acento, nem... É, vocês dizem, então, não morda maca, não tem um A também, não morda maca.com Saça lá e Deus te abençoe. Você colocar lá no Google também aparece fácil, fácil. E agora tem uma novidade no No Amor da Maçã, porque acabamos de assinar um contrato milionário pra gente dar uma melhorada no site No Amor da Maçã, né? Porque a gente teve que fazer essa parceria com o Mercano. E agora tem uns vídeos em lado novamente, lá no No Amor da Maçã. Toda quarta-feira, toda quarta-feira você vai ter um vídeo novo. Fernanda, essa é moral pra gente, cara. Obrigado. Por isso que nós vamos dar essa passagem pra ele. Pelo menos de volta pra São Paulo. Obrigada. Fernanda, obrigadão. Deus abençoe você e a Fran. Um prazer conhecer a Fran também, que tá aqui esses dias com a gente. E quando voltar no São Luís, vamos fazer novamente de novo. A gente tem que fazer um comédia com ele, né? Tem que preparar. Vai preparar depois um... Fechado. Um quadro de humor pra você fazer com a gente. Estou à disposição. Tá bom? A gente volta daqui a pouco mais novamente, no Saga aí. Desapontamento e frustração é algo que a gente tem que lidar todo o tempo na nossa vida, não é verdade? Às vezes a gente faz algum planejamento, as coisas não acontecem bem daquela maneira como a gente planejou, que a gente pensou que fosse acontecer, e aí vem a frustração, vem a decepção, o desapontamento. Mas o que é interessante é que a frustração, esse desapontamento, ele é causado por nós mesmos. Às vezes nós criamos expectativas em relação a alguma pessoa, a alguma coisa, e essa expectativa fomos nós mesmos que criamos. Nós que depositamos essa esperança em algo ou em alguém. E quando chega no resultado final, a gente se frustra. Então é bom, às vezes, a gente não criar grandes expectativas, não colocar uma grande confiança em alguém ou uma determinada coisa, pra que a gente não passe por esse processo de frustração. Mas o desapontamento, ele faz parte da nossa vida. Por mais doloroso, por mais difícil que ele seja, no final das contas, sempre vai produzir um aprendizado pra nós. Ele faz parte da maravilhosa graça e presente que é a vida. A nossa vida faz parte, sim. Dentro da nossa vida tem espaço pro desapontamento, pras tristezas, pras desilusões. E o que é mais importante é que a gente tem que estar preparado praquilo que Deus quer ensinar pra gente diante dessa decepção. Tem um versículo que eu gosto muito, João 16, versículo 33. Ele diz assim, Jesus, olha, no mundo vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter tribulações, mas tenham um bom ânimo, se animem, porque eu venci o mundo. Então não perca a esperança, não perca a vontade de viver diante de um desapontamento, diante de uma frustração. Amanhã é sempre uma nova oportunidade pra você tentar coisas novas. Pensa nisso aí nessa semana, tá bom? E você que tá aí participando com a gente, tá assistindo o programa, não deixe de dar o seu retorno. Manda o seu recado aí no Facebook, nosso Instagram, tem o nosso canal no YouTube. Participa com a gente, dê o seu recado, mande a sua sugestão, mande a sua opinião, e a gente tá aguardando a sua participação aqui no Novamente, tá bom? Não deixe de interagir com a gente. E o programa dessa semana vai ficando por aqui. A gente volta no próximo sábado pra trazer sempre um dia muito melhor pra você, uma tarde agradável com a gente aqui no Novamente. O programa da semana que vem tá imperdível e a gente se vê lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho